E não para por aí, agora saiu a atualização do Android 14, o anual 6.0 para o Samsung Galaxy A72. Finalmente chegou a vez do nosso queridinho. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas novidades. Mas antes, não esquece de deixar aquele like porque isso me ajuda bastante. Compartilhe se possível para que outras pessoas conheçam as novidades. E se você ainda não for inscrito, inscreva-se porque eu prometo que ainda vem muita novidade por aí. Sem blá blá blá, bora lá atualizar? 1, 2, 3, let's go! Esse aqui é o meu A72, ele é violeta, mas na câmera vai parecer azul por causa da iluminação. Ele foi lançado em 2021 com o Android 11, com a promessa de mais 3 atualizações de Android. Ou seja, 12, 13 e 14. Então, esse aqui será o último Android que o A72 vai receber. Essa será a última atualização de Android. Daqui para frente, ele vai receber apenas a atualização de segurança. Pode ser que a Onewise 6.1 chegue para ele. Não sei. Mas de Android, o 14 vai ser o último. Então, infelizmente, não adianta a gente esperar pelo Android 15, porque não vai ver. Eu já atualizei o meu, mas caso vocês ainda não tenham atualizado e queiram procurar se tem atualização, é só vir aqui nas configurações, rolar até a atualização de software, baixar e instalar. E aí você vai clicar aqui e ele vai procurar pela atualização. Eu mudei para o modo escuro, para ficar melhor de vocês visualizarem na tela. Ainda aqui, em atualização de software, você tem essa opção de última atualização. E aqui, ó, todas as alterações, ele vai te mostrar tudo que veio com a atualização. Essa lista aqui, ela é genérica. Eu comparei com a lista do S21 FE e é igualzinha. Então, nem tudo que estiver aqui na lista vai mudar para o seu telefone. Vai depender muito das características dele. Eu vou falar apenas de 10 itens nesse vídeo, para o vídeo não ficar muito grande. Mas, caso vocês queiram saber mais, já tem um vídeo aqui da atualização para o S21 FE. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, porque lá está muito mais completo. Inclusive, eu comparei o Android 13 com o 14, para a mudança ficar mais clara para vocês. Eu vou começar com a mudança mais visível, que é a do painel rápido. O layout está super diferente. Há quem diga que está mais bonito, outros não gostaram. Como vocês podem perceber, agora aqui em cima tem dois botões separados, o de Wi-Fi e Bluetooth. Aqui embaixo tem o integrado, onde tem a parra de brilho, proteção para conforto ocular e modo escuro. E aqui mais dois separados, que são o Smart View e o controle de aparelho. E aqui no meio ficam os demais botões. Outra mudança foi em relação ao acesso. Se você quiser expandir o painel, você precisa deslizar duas vezes. Ou deslizar apenas uma vez com os dois dedos a partir do meio. Com essa atualização, ele trouxe uma função que já existia no Quick Start. Que é você poder deslizar apenas uma vez e expandir o painel. Eu não sei se vocês perceberam, mas não tem mais aqueles três pontinhos que a gente clicava para fazer a configuração do painel. Agora a gente tem que configurar através do lápis. Então, para a gente configurar essa opção de painel expandido deslizando apenas uma vez, a gente vem aqui no lápis e tem essa opção acesso instantâneo, configurações rápidas. Você vem aqui e ativa, sai. E quando você deslizar apenas uma vez pelo lado direito, vai descer o painel expandido. Se você deslizar apenas uma vez pelo lado esquerdo, vai aparecer o painel recolhido. E mais uma mudança ainda aqui em relação à barra de brilho. Por padrão, agora ela vai aparecer no painel recolhido. Antigamente, você podia escolher se você queria a barra de brilho aparecendo no painel recolhido ou não, através daqueles três pontinhos que eu disse que tinha aqui, que não tem mais. Com a atualização, ela já veio aqui por padrão. Se você quiser tirar, você vem aqui no lápis, controle de brilho, exibir sempre. Se você quiser que apareça no painel recolhido, se você não quiser, exibir apenas com o painel rápido expandido. E aí, quando você deslizar apenas uma vez, a barra de brilho não vai mais aparecer. Apenas se você deslizar para o painel expandido. E por falar em painel rápido, já tem vídeo mostrando como personalizar, através do Quickstar, esse novo painel do Android 14. Então, se você ainda não viu, corre lá para ver, porque está bem legal. E eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês. Também tivemos mudança na tela de bloqueio. Eu vou pressionar aqui, desbloquear. Se você tentar personalizar o seu relógio, você vai perceber que agora tem mais fontes. Eles acrescentaram fontes novas com o Android 14. E daí, você pode aumentar o relógio como fazia antes. Só que antes, você não conseguia mudar a posição do relógio. Era mais complicado, um pouquinho para cima, para baixo. Agora, você consegue jogar para um lado, para o outro, para cima, para baixo. Mas isso tudo vai depender do tamanho do relógio. Se você deixar pequeno, você consegue trazer bastante. Consegue movimentar bem. Mas se você abrir todo, você não vai conseguir reposicionar. Ou seja, você tem esse espaço aqui para movimentar, para posicionar o seu relógio. Tudo vai depender do tamanho da sua fonte. Uma outra novidade que eu achei bem agradável, bem bonitinha, é em relação ao player de música. Tem aqui uma música tocando. O volume está baixo, para não dar direitos autorais. Mas agora, no fundo do widget de música, do player, você tem a capa do álbum. E também essa animaçãozinha aqui, mostrando que está tocando. E assim, eu achei bem bonitinho, bem interessante. Você pode recolher, ficar mais ou menos como era antes. Ou abrir aqui e aparecer tudinho, todas as informações. Se você expandir o painel, não vai aparecer. Só vai aparecer com o painel encolhido e na tela de bloqueio. Bem legal, né? Porque você pode controlar a música por aqui. Já na tela inicial, agora o rótulo dos aplicativos aparece em apenas uma linha. Pode ser o tamanho que for, que vai ter só uma linha. Esses aqui estão personalizados, mas é a mesma coisa. Por exemplo, esse Health, antes ele era Samsung Health, agora é só Health. Já o Shortcut Maker, antigamente aparecia Shortcut e embaixo Maker. Agora o Maker quase não aparece. E ainda que na tela inicial, uma coisa bem interessante é que agora você pode pressionar um ícone e movimentar as telas com o outro dedo. Você não precisa arrastar o ícone. Apenas fazer esse movimento. Facilita bastante na hora de personalizar, por exemplo. E para finalizar, tem mais duas novidades. Em relação ao widget, vou pressionar aqui, vou vir em widget, vou descer aqui, clima. Antigamente, você tinha quatro opções de widget de clima. Esse clima dinâmico já existia, que veio com a outra atualização. E agora você ganhou um widget de informações sobre o clima. É um widget bem interessante, não tem muita coisa, o outro é animado, esse aqui é normalzinho. Mudou um pouquinho a aparência, porém, quando você clica nele, ele sofre uma animaçãozinha aqui também, assim como o outro. E agora tem mais informações. Enfim, para quem gosta dessas informações, é um widget muito legal. E o outro widget, vamos pressionar a tela, o widget, é o widget de câmera. Você vem aqui, joga o widget aqui. Você pode clicar aqui, escolher um título para esse widget. Eu vou colocar aqui, teste, salvar. O modo inicial, você vai escolher. Se você quer clicar nesse widget e abrir a câmera traseira ou frontal, eu vou manter na traseira e você escolhe qual modo da sua câmera você quer abrir com esse widget. Aqui tem foto, retrato, vídeo, diversão. Eu vou abrir aqui o retrato, ok? Volta aqui e você pode escolher em qual álbum você quer salvar essa foto. É só você clicar aqui e escolher o seu álbum. E o mais legal, para quem gosta de personalizar, é escolher uma imagem de fundo para o seu widget. Você pode, por exemplo, fazer uma personalização, usar esse widget de foto para personalizar. E quando você tocar nele, ele pode abrir direto a câmera de selfie, que vai facilitar bastante a sua vida. Se você estiver fazendo um vídeo para alguma rede social, enfim. É um widget legal e pode fazer parte da sua personalização. Então, você clica aqui e escolhe uma imagem. Vou escolher a imagem e já volto. Eu escolhi essa daqui para combinar com a minha personalização. Vou salvar. E olha que gracinha. Super combinando. É só eu vir aqui. E ele abre a câmera traseira no modo retrato. Então, como eu disse, gente, tem muito mais novidades. Eu não vou mostrar todas aqui, para o vídeo não ficar grande e não ficar repetitivo, porque eu já mostrei tudo lá no do S21FE. Então, não esqueça, se vocês quiserem saber um pouco mais, assistam ao outro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem bastante essa atualização. Assim que possível, trarei uma personalização no A72 com essa nova atualização. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar esse vídeo e inscrever-se no canal, se você ainda não for inscrito, para ajudar o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui. Como sempre, aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye!